Hey, galerinha Silmar, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com o T-Sins 4, com a série do Don Juan. E no episódio anterior, o Blake foi a caça de mais Sims para engravidar, né? E hoje nós vamos visitar alguns dos bebês que não fomos visitar ainda, que são o Arthur Ketutem, que é o filho da Mila Ketutem, Mônica Walsh, que é filha da Gracinha Walsh, Gisele Haas, não sei se é assim que fala, que é a filha da Maicon Haas, e o Paulo Breda, que é o filho da Gesmônia Breda, tá? Então nós vamos fazer uma visita, já coloquei eles nos versinhos. Eu tô vendo uma criança aqui no fundo, deve ser filho do Blake, porque o Blake povou o planeta também, né? Deixa eu ver, Marina Lima, não, gente, pior que não é, e você? Também não, duas crianças que não são filhos do Blake, que milagre! E o primeiro sim, bebê, que nós vamos visitar, é aqui da Mila Ketutem, vamos bater na porta, Blake. Que é o bebezinho Arthur, vamos visitar o nosso... O nosso, aham, o nosso baby. Vamos ver, eu coloquei bem aqui, ó. Oi, meu amor, papai veio fazer uma visita, vamos aconchegar, balançar e balbuciar. Vamos conversar com o baby, pra quando ele crescer, ter um pouco mais de amizade com o Blake. Né? Oi, coisa linda do papai, gente! Que fofura de bebê! É, tem que pegar amizade com o bebezinho. E depois daqui, nós vamos na casa da Mônica Walsh, que é filha da Gracinha, tá? Então deixa eu marcar aqui, que a gente já veio na casa da Mila Ketutem. Do nosso bebezinho Arthur. Então a gente pega um pouquinho, brinca com ele e depois vamos lá pra casa de outro baby. Cadê? Cadê a sua mãe? Não tá aqui não? Aqui tá o irmão. Ela tá aqui, ó, com o outro irmão deles. Ah, tá todo mundo aqui. Tirando um de cabelo verde que ele tava saindo, né, quando a gente chegou. Então agora nós vamos na casa da Mônica, tá? Então deixa eu apertar o mapa, que fica em Samichuno mesmo. A gente vai pra lá e depois volta pra cá e assim por diante, porque o loading tem o mesmo tamanho, né? Não importa se é na mesma cidade que você vai visitar, o loading não muda muito. Samichuno, Isabelle. Isso aqui. Vamos fazer uma visitinha. Pronto, meus amores. Chegamos aqui no apartamento deles, que eu me lembro é esse aqui. Vamos bater na porta, Blake, pra fazer uma visitinha. E eu contei de novo aqui em off as mães que o Blake já engravidaram, as Sims. E deu 33 mesmo, tá? São 33 Sims que o Blake engravidou. Então faltam mais algumas. Faltam 7. Faltam mais algumas Sims pra gente engravidar, tá? Então já vão me deixando ideias de séries novas. Séries diferentes, tá? Eu não vou fazer... Deixa eu dar play aqui. Eu não vou fazer 4 Irmãs Mortais. E também não vou fazer Irmãs Opostas. É isso? Acho que é. Nem sei o nome direito. Mas essas séries eu não tô afim de fazer, gente. Sério mesmo. Então mandem outras sugestões de séries diferentes. Porque acabando a série do Blake, vamos ter que substituir. E será que o bebê tá com fome? Tá chorando? Eu vou dar mamar, então. E pra nenenzinha, como a gente faz uma visita, eu coloquei aqui uma caminha pra ela. Depois eu vou brincar com ela também, tadinha. Deixa eu ver. Depois eu coloco pra ele dar mamar pro bebê. Provavelmente tá com fome, gente. Provavelmente é isso. E ela tem uma varanda. Eu posso até fazer um quadro aqui. Então antes de ir embora, nós vamos fazer uma pintura. É muito bom. Eu vou fazer uma pintura de paisagem. Vocês disseram que pintura de paisagem dá muitos simoleons. E... Qual o outro tipo de pintura? Pintura abstrata também dá bastante simoleons. Então nós vamos fazer pra conseguir dinheiro pro Blake conseguir mudar, né? Pra uma cobertura até o final da série. Eu não sei se eu vou conseguir, gente. Meu Deus! Temos 14 mil simoleons. Eu precisava ter por volta de 300 simoleons. 300 mil, né, simoleons? Por aí. A bebê tá com fome. A gente fica balançando. Vamos dar mamadeira. Deixa eu ver ela. Ela é muito fofinha, gente. Pega lá no colo. É fome. Olha, até parou de chorar e ela coloca a mãozinha, gente. Eu preciso tirar foto disso. Olha que lindeza. Pronto. Que coisa linda, gente. Depois que terminar de amamentar, vamos fazer aqui um quadro de paisagem e depois uma pintura abstrata. E também eu vou fazer uma pintura a partir de referência. Aí nós fazemos um quadro daqui. Nessa linda visão de prédios maravilhosos, né? E que continuam com as suas áreas verdes. Pena que não dá pra gente viajar muito, né? Tipo, descer aqui e ficar andando. Aqui até que dá, né? Porque tem um lugar onde vende as coisinhas. Ela mora do lado da nossa casa, né? A nossa casa é aqui, ó. É muito pertinho. Nem deveria carregar a tela de login se a gente viesse aqui do lado, né? Mas carrega, gente. Fazer o quê? E vocês viram? Me marcaram lá no grupo do Facebook sobre alguma... Não é que me marcaram. Publicaram, né? Lá, sobre carros no T-Sins 4. Não sei se é verdade, gente. Porque pra ter carro, o mundo deveria ser aberto, né? Pra você poder ver o seu sim andando de carro. Então, não sei. Não sei. Só se eles deixassem o mundo totalmente aberto. Né? Que eu acho meio difícil. Então, não vou acreditar muito, não. Pra não ficar decepcionado depois. Olha aqui. Vamos ver quanto custa. Ó, 912 simoleons. Vamos vender. Eu vou fazer uma pintura confiante agora. Porque vocês disseram que pintura confiante, conforme o humor do sim, as pinturas também são mais caras, né? Nossa, mas essa visão daqui é muito linda, gente. Tô gostando muito. Deixa eu acelerar aqui. E também já vou marcar que a gente veio visitar a Mônica Walsh. Filha da Gracinha. E o próximo bebê vai ser a Gisele Haas. Que é a filha da Maicon, tá? Que mora lá junto com a Uriel e tal. Ó, a Silvana Nogueira tá ligando. Poxa, achei que ela ia falar que ganhou o bebê. Mas a gente engravidou ela no episódio passado. Seria impossível, né? Então, não. Obrigado. Não vou sair com ela. Deixa eu ver. Deu 843 simoleons. E agora eu vou pintar a partir de referência. Ser uma pintura grande. Tá. Vai ser com a visão dos prédios. Ai, não dá pra tirar muito do jeito que a gente tava vendo. Então vai ser aqui. Pronto. É porque a nossa visão daqui, ó, é maravilhosa, né? Não deu pra tirar foto assim, tipo das montanhas. Mas deixa, o quadro também vai ficar bonito. E cara, o que é mais importante. Vamos dar uma olhada aqui no que a bebezinha tá fazendo. Ó, ela tá tirando um cochilo, gente. Que bonequinha do papai. Depois eu vou vir brincar um pouquinho com ela. Tadinha. Deixa eu acelerar aqui. Falta pouco pra ele atingir o nível 10, se eu não me engano. Deixa eu ver. Dominar a habilidade de pintura. Cadê? Não! Quem é nível 10? A gente tá chegando no nível 8 ainda. E eu achando que era nível 10, gente. Toda feliz. Mas, deixa, né? Estamos perto do nível 10, pelo menos. Pronto. Já atingiu mais um nível. E falta pouco pra gente terminar a pintura. Depois eu vou fazer uma pintura abstrata. Só que pequena, né? Porque daí ele termina mais rápido. Porque eu percebi que é mito, né? Você colocar ele pra fazer um quadro grande. E um quadro pequeno ganha menos. Quadro grande ganha mais. Então é muito relativo. É, depende muito do que você vai pintar. Vou deixar acelerar aqui que falta pouquinho. Vamos lá, Blake. O Blake tá se tornando o Picasso, gente. Agora ele faz ótimos quadros. Nossa, olha essa luz nele. Parece até um anjo. Vou tirar uma foto. Ficou muito legal. Nossa. Você é um anjo, Blake? Tá quase acabando. Opa, vamos acelerar aqui. Pronto. Vamos vender. Deu 604 simoleons. Eu vou arrumar meu fone. Então se fez um barulhinho aí diferente pra vocês é por causa disso. Tava caindo. Vai, vamos vender rapidinho pro colecionador. E agora vamos fazer uma pintura abstrata. E já vamos visitar outros bebês, tá? Pintura abstrata pequena. Que faltam só mais dois pra gente visitar. Só se nascer mais alguns, né? Daí eu deixo pra gente visitar nos próximos episódios. É capaz que nasce, hein? A Gismonia, a filha da Gismonia, porque eu não lembro o nome da filha dela, tá grávida. Eu fui lá pra colocar o bercinho, né? Colocar os bebês no berço. E ela tá gravidinha, gente. Isso é muito bom. A filha da Bela Jang. A filha da Bela Jang, não. A Bela Jang, filha da Naya Jang, também está gravidinha. A gente viu no episódio passado. Capaz que nasça nesse episódio aqui. Vamos torcer pra que isso aconteça. Daí vai dar 34 mamis, né? Que já engravidamos. Rota um pouquinho. E já anoiteceu, gente. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Estamos com 16 mil. Mas eu queria ter muito mais do que isso, né? Vou ter que dar umas jogadinhas em off. Não deu tempo de eu jogar e fazer mais quadros. Pronto, vem aqui. Vamos vender para colecionador. Depois a gente brinca com ela. Ela tá brava, gente. Deixa eu ver. Disciplinar comportamento recente. Dizer para não ter colapsos nervosos. Fala pra ela. É porque ela tá com sono, gente. Tadinha da pequena. Eu quero falar com ela. Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu tenho que ir visitar os outros babies. Agora vamos ir na casa da Michael, que fica em Windenburg. Então nós vamos diretamente pra lá de novo. E depois a gente volta pra Samy, Shuno, pra ver o bebê da Gesmônia. O bebê até que não tem o nome tão... O bebê, na verdade, não tem o nome estranho igual da mãe, graças a Deus. O nome do bebê é Paulo. Então, menos mal, né, gente? Cadê? Aqui. Casa da Michael. Vamos sozinhos. E o nosso filho cresceu, ó. Agora ele é uma criança. Chegamos aqui na casa da Michael. Já vou colocar pra ele bater na porta. A entrada não é aqui. É por aqui? Acho que é. Verdade, acabei de lembrar. Que a entrada da casa é lá atrás. E a casa tá toda bagunçada, gente. Tem muita sujeira. Tem potes de leite espalhados pela casa toda. Deixa eu mostrar aqui na parte de cima. Cadê? Ó, os potinhos de leite. E tem aqui sujeira, ó. Que o nosso bebê tinha feito. Agora ele já tá grandinho, não faz mais isso. E vamos aconchegar, balançar e balbuciar a nossa pequena, como é seu nome mesmo? Gisele. É a primeira com esse nome diferente. Então deixa eu colocar aqui pra gente conversar depois com o nosso filho. Conta uma história inacreditável. Ah, ele vai dormir. Mas depois a gente fala com ele. Vamos ver a pequena. Oh, meu Deus. Isso, ela tem que conhecer o papai. Por isso que a gente vem fazer uma visita. Eu tento. Na verdade, todos os meus filhos eu fui visitar. Eu acho que eu visitei da Laura Caixão. Não. Pelo que eu tô vendo aqui, eu não visitei da Laura e nem da Cassandra Caixão ainda. É verdade, pelo que eu tô vendo, eu não fui fazer a visita porque eu não coloquei o Vzinho na frente. Agora eu não lembro. Quem tá chorando? Quem tá chorando? E por quê? Meu filho tá dormindo. Tinha aqui chorando, é uma das duas. Ai, coisinha linda do papai. Agora eu vou falar com ele. Filho, levanta. Isso. Conversa com ele. Quero dar um abraço. Gente, ele é tão alto, né? Oh, tadinho. Ele tá muito triste. Expressa amor por ele. Ter uma conversa. Alegria do dia. Oh, meu Deus. Perguntar sobre a escola. O que mais? Abraçar amorosamente. Deixa eu ver. Discutir humor triste. Quero saber o porquê ele tá assim. Ai, meu Deus, é muito fofo ele sendo papi, gente. Muita fofura. Ele tá se dando bem com o filho. Deixa eu ver o que mais. Conhecer. Você perguntou pra ele por que ele tá assim? Ajudar com necessidade, bater um papo agradável. Ah, ele vai dormir. Ele tá com sono. Só vamos bater um papo agradável e já vamos direto pra casa da Gismonia. Já chegamos aqui na casa da Gismonia. Vou bater na porta. E espero que o pai dela não pegue... O pai dela não. O marido dela não pegue fogo de novo. Mas se pegar não tem problema. Porque o Blake salva a vida dele de novo. Não tem problema algum. Vem aqui usar o banheiro que você tá muito apertado. E eu já coloquei outro bercinho. Coloquei amarelo porque eu não sei se vai ser menininho ou menininha. E ela tá gravidinha. Olha a barriga aqui. Tá gravidinha. Vamos usar o banheiro. E cadê sua mãe? Mãe não, ela não tá aqui. Mas não tem problema. Porque viemos pra visitar o bebê. Depois eu vou colocar aqui aconchegar. Balançar. E balbuciar. Como ele pode fazer tudo na casa. Então eu vou colocar pra ele cozinhar alguma coisa pra comer. Vai ser uma das coisas que eu peguei no festival. E depois vamos pra casa, tá? Porque a gente tá ficando muito fora de casa. Então eu quero voltar pra lá. Aí podemos fazer mais... Mais alguns quadros. E também ele pode jogar ao vivo com o pessoal. Vou fazer porco agridoce. Porção única. Não, eu não vou numa festa com você, Rolda. Pode esquecer. Já tivemos nossos filhos. Que já estão crianças também, já. Oi, bebê do papai. Esse é o Paulo Breda, tá? Coisinha bufa de bebês. Já marquei aqui que a gente visitou. Tô esperando a ligação de mais mamis. Pra gente, né? Pra anotar aqui na listinha. Tô ansiosa. Pra que mais bebês nasçam. Fofura do papai. Depois vamos comer alguma coisa e voltar pra casa, tá, Blake? Vou comer aqui. Porque chegando em casa a gente só faz quadros. Né? Faz uma live com o pessoal. E depois eu deixo ele dormindo. Provavelmente ele vai tá com sono já. E ele atingiu qual nível? Nível 6 de criação e educação. Blake agora pode fazer outros pais se sentirem melhor quando a criação dos filhos ficar difícil. Ao cuidar de recém-nascidos, Blake agora pode ver o que seu bebê precisa. É isso que eu tô precisando na série da Kate, né? Desafio dos 100 bebês. Lá eu tô precisando muito que ela chegue no nível 6. Pra gente saber certinho o que o recém-nascido tá querendo, né? Em vez de ficar enchendo o bebê de leite. Tem que... Tadinhos, né? Tem que saber se tá com fome ou não. E vai ser bem melhor pra saber. Olha aqui, isso daqui é aspargos. Termina rapidinho pra gente voltar pra casa. E a Gismonia não chegou mesmo, hein? Deve tá trabalhando. Ou, não sei, arrumou um amante. Tirando o Blake, tá? O Blake não fica mais com ela. Vamos comer. Que bom, ele ainda sabe cozinhar, gente. Além de gato, sabe cozinhar. Depois você... Vamos desembalar, não. Guardar. Não, eu vou deixar aqui mesmo. Eu não consigo jogar fora. Esse aqui foi você que fez também. Blake Turner. Por isso que tá em cima da mesa, gente. O pessoal não pode mexer nas coisas que você faz. Porque esse é o dinheiro que ele gastou, né? Então por isso que tá ali. Vai terminar rapidinho de comer. E vamos voltar para a nossa casinha, finalmente. Falta pouco. Apesar que ele não tava totalmente com fome, né? Eu poderia fazer um sanduíche, alguma coisa assim pra ele comer mais rápido. Pronto, acabou. Certinho. Agora vamos voltar pra casa. E aqui apareceu... Pera aí, deixa eu pausar. A Gismone acabou de chegar. Desusagens de conseguir comer com palitinhos. Finalmente entendi. Os Sims não vão ficar com fome por causa dos talheres. E aqui, mestre dos palitinhos. Comer com palitinhos é algo instintivo para Blake. Que bom que ele aprendeu, né, gente? Agora vamos pra casa fazer alguns quadros. Finalmente chegamos em casa, meus amores. Eu vou colocar aqui o Blake já pra mexer no computador. Vem pra cá, Blake. Primeiro vamos enviar um viral. Né? Não posso me esquecer. Vamos ganhar mais seguidores ainda. Senta aí. Isso. E rede social. Cadê? Enviar vídeo viral. E também... Rede social. Ah não, em jogos. Jogar... Transmissão ao vivo. Pode ser... Sim, isso para sempre. Deixa eu ver se eu já fiz aqui. Compartilhar piadas. Foi concluído. Não vejo a hora dele ser promovido, gente. Estamos no nível 7 ainda. Ele é projetista de memes. Olha! Depois de criar o vídeo mais assistido, é hora de quebrar seu próprio recorde. Blake ganhou 1 milhão e 200 mil seguidores. Ele agora tem um total de 9 milhões e 495 seguidores. Caramba, gente. Caramba, gente. Estamos subindo muito rápido. Vamos ganhar mais alguns agora dele fazendo transmissão ao vivo. Aqui um oba-oba de boas, né? Na banheira, na sauna. Eu esqueci o nome dessa banheira, jacuzzi. Não sei. Esqueci. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar a Marcia já do grupo. Porque já engravidamos ela, né? Não tem necessidade dela continuar. Vamos ver quantos seguidores ele vai ganhar. Depois disso, eu vou colocar ele pra fazer algum quadro aqui. Uma pintura confiante, já que ele está confiante por comer de palitinho. Vou acelerar, deixar ele mais um pouquinho. Até dar 4 horas ali da manhã. E depois eu cancelo. Pronto. Vamos ver quantos seguidores. 1.200. Agora ele tem um total de 9 milhões. 9 milhões e 3. 220 seguidores. Isso, vamos fazer uma pintura. Quero ver se vai ser cara. Espero que seja, né? Uma pintura confiante. E vou deixar ele dormir, porque hoje ele tem trabalho. Pronto. Quanto? 1.173 simônios. Vamos vender e vamos... Opa. E vamos dormir. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau!